E bem te viu, bem te vi A sábia, a sábia, a sábia, a alô, a alô, o sol A chuva abençoou O vento diz ele é feliz E a águia quis saber Por que, por que, por que, por que será O sapo entregou Ele tomou banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente esclar a água No lindo lago do amor Maravilhosamente esclar a água No lindo lago do amor E bem te viu, bem te vi A sábia, a sábia, a alô, a alô, a alô, a alô, o sol A chuva abençoou O vento diz ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por que, por que, por que será O sapo entregou Ele tomou banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente esclar a água No lindo lago do amor Ele tomou banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente esclar a água No lindo lago do amor Por que, por que, por que, por que, por que, por que no lago do amor Maravilhosamente esclar a água L flick色 Obrigado.